Fala galerinha do ExplicaE, sejam bem-vindos a mais um EXP Resolve de Geografia. Eu sou o professor Tito e dessa vez a gente tem aqui uma questão do Enem de 2010 em sua segunda aplicação. Vamos lá? O crescimento rápido das cidades nem sempre é acompanhado do mesmo ritmo pelo atendimento de infraestrutura para a melhoria da qualidade de vida. A deficiência de redes de água tratada, de coleta e tratamento de esgoto, da pavimentação de ruas, de galerias de águas pluviais, de áreas de lazer, de áreas verdes, de núcleos de formação educacional e profissional, de núcleos de atendimento médico-sanitário, é comum nessas cidades. Ok, a gente vai estar percebendo aqui que esse texto já vem afirmando aqui então que esse rápido crescimento, galera, olha só, é crescimento rápido das cidades, ou seja, a gente está falando aqui daquelas cidades que cresceram desordenadamente, cidades que não foram planejadas, que não estavam prontas para aquele crescimento exagerado, tá bom? Aquelas cidades que vão apresentar aquele inchaço populacional e onde a gente vai estar observando aqui a falta de infraestrutura para a população. Como o texto vem dizendo, a questão da deficiência de água tratada, saneamento básico, pavimentação de ruas e etc. Ok, vamos ver o que a questão está pedindo para a gente. Sabendo que o acelerado crescimento populacional urbano está articulado com a escassez de recursos financeiros e a dificuldade de implementação de leis de proteção ao meio ambiente, pode-se estabelecer o estímulo a uma relação sustentável entre conservação, a partir de como é que a gente pode intensificar ali uma conservação do meio ambiente, um crescimento, um estímulo, vejam só, estímulo a uma relação sustentável. E quando a gente fala dessa relação sustentável, a gente pode conseguir isso nesses espaços urbanos, por exemplo, através de, a partir da produção de quê? Vejam só. da transferência dos aterros sanitários para as partes mais periféricas das grandes cidades, visando-se a preservação dos ambientes naturais. Galera, por favor, né? Quando a gente observa essa primeira opção, a alternativa A, a gente está dizendo que o correto seria transferir os aterros sanitários para as periferias, para as áreas periféricas, onde geralmente, aqui a gente vai observar o que é a introdução, o texto da questão que está falando, a falta de infraestrutura, são os bairros periféricos que são os mais carentes em infraestrutura. Então, a gente não pode fazer isso aqui que essa letra A está falando. Alternativa B, da seleção e recuperação do lixo urbano, que já é uma prática rotineira nos grandes centros urbanos dos países em desenvolvimento. Será que a coleta seletiva, será que a separação desses resíduos do lixo urbano é uma prática rotineira de países como o Brasil, Argentina, México, por exemplo? Não, infelizmente não é. Até porque a gente sabe que muitas cidades nem vão estar oferecendo a coleta seletiva desse lixo urbano. E aí a gente já vai estar abordando mais países desenvolvidos. E nem nos países desenvolvidos a gente observa muitas vezes essa coleta de maneira bacana do lixo urbano. Alternativa C, da diminuição acelerada do uso de recursos naturais, ainda que isso represente perda da qualidade de vida de milhões de pessoas, será que a gente vai perder a qualidade de vida de milhões de pessoas com a diminuição acelerada do uso de recursos naturais? Não. Então, a gente não vai perder milhões de vidas por conta da redução desses recursos naturais e da extração. Será que eu vou perder milhares de vidas com a redução da extração de ouro, por exemplo? Com a redução da extração de diamante? Com uma diminuição na produção e extração do petróleo? Não. Então, vamos para a próxima alternativa. Alternativa D, do aumento do consumo pela população mais pobre de produtos industrializados para o equilíbrio da capacidade de consumo entre as classes. Será que eu devo fazer, incentivar, por exemplo, uma preservação do meio ambiente focando aqui na população mais pobre? Estimulando que essa população mais pobre, ela esteja ali, o aumento do consumo pela população mais pobre? Será que eu preciso estimular o aumento do consumo de produtos industrializados? É tudo o que a gente não quer para um desenvolvimento sustentável. Lembrando que esses produtos industrializáveis, muitas vezes, vão estar exigindo ali, cada vez mais recursos da natureza para a sua fabricação. Então, essa letra alternativa D aqui é incorreta. A alternativa E, que só sobrou ela, aqui a gente tem o nosso gabarito, nossa alternativa correta. Por quê? A gente precisa realmente atribuir esse crescimento sustentável com a fabricação de produtos reutilizáveis e biodegradáveis. Então, a gente está falando de produtos reutilizáveis, aqueles produtos que você consegue consumir em sua casa, galera, e você depois consegue reutilizar. Você vai dar outra finalidade àquele produto. Isso é crescimento sustentável. Isso é uma prática sustentável. Elaboração, né? Produzir produtos biodegradáveis, aqueles produtos que vão estar ali se desfazendo em um período de tempo mais curto na natureza. Embalagens que consigam se desfazer ali no meio ambiente de maneira mais rápida, tá bom? E reutilizadas, claro, né? Principalmente ali feitas sobre produtos recicláveis. Evitando-se substituições e descartes como medidas para produção e degradação ambiental. Isso é verdade, né? Toda vez que a gente estimula a reutilização, reciclagem, a gente vai estar estimulando um crescimento sustentável. E a gente também vai estar adotando, na verdade, medidas para redução da degradação ambiental. Imagine você que se deixa de consumir plástico e aí você e seus vizinhos vão espalhando essa notícia, essa onda, e com a diminuição desse consumo de plástico, consequentemente, você vai estar freando, diminuindo a necessidade de estar extraindo a matéria-prima para produzir o plástico, que é o petróleo, por exemplo. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa E. Espero que você tenha compreendido. Continue aqui com a gente e até o próximo EXP Resolve de Geografia. Valeu!